O aumento prostático, o aumento da glândula prostática, pode se manifestar de várias formas. O indivíduo pode ter o aumento da próstata e não desenvolver nenhum tipo de sintoma e este aumento ser diagnosticado apenas nos exames. O indivíduo pode iniciar um quadro de dificuldade urinária, como jato urinário enfraquecido, dificuldade miccional, retenção urinária. Isso em quadros mais avançados ou quando essa próstata realmente volumetricamente aumentada, ela começa a estreitar a passagem da urina. E sendo assim, esse indivíduo tem uma dificuldade mais intensa de urinar. Quando o indivíduo chega aos 40 anos, como já foi recomendado, que ele procure o urologista para fazer um monitoramento de como sua próstata se encontra, habitualmente solicitamos ultrassom de vias urinárias e próstata, onde é possível mensurar o tamanho da próstata com mais precisão. O exame de toque prostático nos permite não só estimar o tamanho dessa próstata, mas também descartar alguma malignidade, com a presença de um nódulo, presença de alguma área endurecida na próstata, que nos remeteria ou nos preocuparia com a presença de alguma situação maligna. E, da mesma forma, o PSA, que é um exame que é uma substância produzida pela próstata e, quando em níveis aumentados, nos faz, nos preocupa que possa ocorrer a presença de alguma malignidade. O aumento da próstata não tem uma relação direta com o desenvolvimento de alguma malignidade. O homem pode ter uma próstata grande e benigna, em contrapartida, ele pode ter uma próstata pequena e que porte alguma malignidade. O que é o que é o que é? O que é? O que é? Obrigado.